Desci e olho ao som. Yeah guys, sorry. Já vimos Black Bear, peraí. Obrigado Vaz, obrigado pelos vinte meses, man, és lindo meu. Thank you dude. Sejam bem vindos ao mundo das pessoas que só usam t-shirts pretas e idolatram o satanás. Tô a brincar, não idolatram nada. Apenas consegue imitar muito bem a voz dele. Solid. Alguém estava a ouvir True the Fire and the Flames ali. Ouviram? Estava alguém a ouvir True the Fire and the Flames. Como é que é, Jenny? Estás boa? Solid. Estique quieto. Não. Está lá. 3, 2, 1. La Recalse. Naquele gajo que parece o LexXXX. Se me tá assim oh, meu. Este gajo aqui, o gajo está no chão. Com este cabelo, com esta rasta azul. Oh! Oh caos! Como é que é sendo agarrado por segurança? É tranquilo? É normal? Principalmente quando me agarram no rabo. Aí é incrível. Ok. O curto é quando o segurança me agarra no rabo. Tu até faz isto só para... Só para isso. Tu és uma banda. Três músicas dessa banda. Uh... Walk With Me In Hell. Ai que foda-se agora. Diz-me três músicas desta banda. Sonic Youth. O Sonic Youth são fixe. Ah essa é desculpa. São fixe Sonic Youth por acaso. Não faço ideia que eu já me esqueci dela. Há uma do Sonic Youth que está no Legends of Rock. Do Guitar Hero 3. Mas não me lembro qual é que é a música. Tentei te ouvir. Neste momento não me lembro do título. As foderas ficam-se com uma t-shirt só com uma banda. Tu não conseguiste decidir qual é que gostas mais. Não te disse que vou trazer todas as bandas. Que isso, Iron Maiden. É isso que aconteceu. Faça a estratégia. A melhor daquele momento foi aquele homem lá atrás encostado a uma árvore. Olhem a cara deste homem aqui, meu. Miserys Crown. Tchau. Esteves, Iron Maiden. E forward moment. Mano. What the fuck timing put. Hugo obrigado pela donation. Já vou ver mano. What the fuck. Este timing foi perfect, dude. Que timing p... Tão perfect isto, meu. What the fuck, dude. What the fuck. Parabéns. No momento das cenas put. Isto foi muito bom put. Foi demasiado bom. Forward moment. Tão bom. Foram só 10 minutos, mas conseguiste. Mas não faz mal. Não conseguiste. O que interessa é chegar a bom porto. Opa. Opa. E tal. E dizem que os metaleros são muito agressivos. Não. Mas não. Deixem-me contar-te um segredo. Eu amo. Deixem-me só ver este perfect timing. Esteves, ora. E forward moment. Mano. What the fuck timing put. Incrível, meu. Incrível. Espetacular. Vamos continuar. A cara do Ricardo. O Ricardo não tem o cabelo. O Ricardo não tem o cabelo. É da cara. É da cara. É da cara. Ah. Obrigado, Hugo. Não deu desta vez, mano. Mas obrigado pelas horas. Bone. Esoteric surgery. Ouroboros. O gajo conseguiu o record mais rápido. O gajo que merece usar este t-shirt. A gente já fez este exercício há bocado por isso. Treinaste, treinaste. Treinei em casa. Conta-me o que é que eu preciso fazer aqui. Um bom moche. Um bom moche. Podes fazer um crowd surf. Mediante a densidade populacional. É da Ricardo a fazer um crowd surf. Circle Pete. Recomendas-me um Circle Pete? Recomendo. Toda a gente tem que fazer um Circle Pete na vida. Ok. Mas o que é que eles fazem exatamente nesta coisa? Um cara que está no Festival de Metal e pensa... O que mais pode aparecer? O Cyclops do X-Men. É um cringe que aparece. É um cringe-ito. De vez em quando, de vez em um cringe-ito... Estavas a escolher quais eram os óculos que ias levar. O Outfit e disseste... Bem, vou levar a t-shirt clássica Metal. Que é uma banda t-shirt preta. Celera. É... Óculos alien. Não, isto é do meu baterista. Os meus óculos têm uma pila. Os seus óculos têm uma pila? É uma pila ao nariz, os meus óculos. É possível ser Celera. Tu querias ter um cabelo Metal, não deu tempo de crescer... É por todo o meu trabalho. Não posso ter este cabelo, então é esta a forma. Ok. Para teres um bom cabelo Metal, compras uma peruca antes de ir para o Festival. Pois claro. Está muito vazio, boys. Relaxa-me. Holy shit. Aqui diz que a pila daqui é o hidromel. É a pila dos metaleis. Hidromel. Eu não sabia. Mas acho que sim. E das feiras medievais. É dos dois lados. Pois. Metaleis, feiras medievais... É quase igual. Portanto, o teu truque é andar sempre a trocar de Outfit. Queres me dar um beijinho assim? Com pila e... O que é, Alice Doraemon? Também usas estes socos no dia a dia? Depende. Não é no dia a dia, na rua, mas em ocasiões especiais. Em ocasiões especiais. Por exemplo, o aniversário da mãe... Coisa assim. Não, não vou a livrar. Heavy Metal forever, caralho! Não! Graal! Marcos não é futebol. É familiar. É um encontro de família, não é? É onde nós contámos A, B, C, D... Os teus amigos são letras do alfabeto. Não deixas-te a curtir, isto é uma família, até o pessoal está cá a trabalhar, curte isto. Qual-me desta experiência de fazer um crowd surf? É assim, por acaso foi a primeira vez, gostei, já tinha combinado aí com o pessoal que também nós da segurança tínhamos que experimentar. É que aqui vocês trabalham mais do que qualquer concerto, vocês estão sempre a trabalhar aqui. Aqui não parámos, é de início a fim. Fala-me de tu, meus pais. Não, não posso. Não, não posso. Tem nome? Zulmira. Zulmira. Oh pai, é por causa do vocalista do Stor, que é das Ilhas Faroé, e que por desporto culturalmente, estás a perceber que uma actorada mata baleias, meu. O vocalista mata baleias? É uma cena cultural, estás a ver? E eu ajudo os animais. Espera aí, tu tens uma cena de dar a papo e eu ajudo os animais? Sim. Man, o quê? O vocalista de quem mata baleias? É uma cena cultural? É uma cena cultural, matar baleias. O gajo mata baleias, meu, é uma cena cultural. Tens um golfinho? Sim. Eu não estou a perceber esta analogia. Não pá, não é os golfinhos, são as baleias piloto. São importantes, meu. Mas eu gosto da música dele, estou aqui na mesma, percebes? É uma cena... E mata por desporto. Mata por desporto. É que nós está atorada, percebes? Então vamos lá salvar os golfinhos. Vamos lá salvar os golfinhos. Vamos lá salvar. Fica lá que isto não é um espetáculo para toda a família. Ah, mano, é sério. Entendi. Eu vou para casa processar estes momentos. O esquerda à pav, um golfinho que simboliza um vocalista que mata golfinhos. A música é muito boa, a música é muito boa. Ah, a música vale a pena os golfinhos que moquem. Como é que o mausqueiro? Vale a pena acender os cigarros e poluir o ambiente. E poluir o ambiente. E a cara, coitado. Irmãs, o que é que têm a dizer sobre este tipo de música? É fácil. Olha, eu acho que isto está criado de pecado. Isto tudo é uma oda ao diabo. Quer dizer que à noite o pessoal... À noite há quem grita umas coisas que eu não vou dizer agora, não é? Mas podes gritar, podes gritar. Cona, 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 cona! Isto é um fardo de sabonçar. Eu não vou dizer agora, mas corre! Sabe que eu gosto de comer imensas coisas destas? Eu acredito que sim. Ah, puto, bota. Mano, coitado do Ricardo, puto. Não estou a puxar aqui... Não estou a puxar aqui. Boas valsas. Boa... O gajo puxa bem, o gajo está a puxar bem. É uma rapariga. Tenho certeza? Ah, pois é, pois é. Ok. Nunca diria pela voz. Nunca. Quando houve estas bandas é mais pelo a força, o espírito, a emoção do Carlos propriamente a letra. O Carlos é difícil de compreender. É a emoção que as músicas transmitem. É que imaginem, este não é o tipo de metal que eu curto, por acaso, não é muito a minha certeza. Não, não. Este era o espírito, este era o mito. O que parece é a... a frequência com que ele abanda a cabeça. Quanto mais esforguido, provavelmente deve ser bom. Já estou a perceber como é que isto funciona. Por acaso não curto nada de scream, não. Não é nada a nenhum. Há pessoas que não sabem muito bem isto, mas o metal tem imensas variações. Temos o Heavy Metal, Trash Metal, Black Metal, Black Metal, Black Metal, Speed Metal, Metal 4, Doom Metal, Progressive Metal, Groove Metal, Gothic Metal, Black Metal, Blue Metal, Folk Metal, Power Metal, Eu gosto de Power Metal, meu. Power Metal é fixe. Há uma banda que eu curti a bué de Power Metal, mas já não me lembro qual é que era. Era uma que o Moraes também curti a bué, meu. Eram os Power Wolf? Eu acho que eram os Power Wolf. Acho que era assim que se chamava a banda. Deixem-me só ver se eram os Power Wolf. Power Wolf, iam. Tem aqui no telemóvel. É fixe, eu tenho isso na Playlist. God Death, Satanic, Jesus, What the Fuck Metal. Assina a terra, como no céu. Ok, sou capaz de ter inventado esta. Mas há mesmo pwesh. Pwesh. Para isso, acho amor. Celtic Metal também é fixe. Vamos parar com os estilos. E o que é que se passou com o teu corpo? A fazer um ritual, a virar o sangue. É sangue de quê? Ah, sangue, eu provo e sabe-me a cordeiro, o sangue. Está-te a cordeiro? Salve. Agarra-se mesmo as coisas. O metal é uma coisa que se agarra. Parece que começou-se uma doença. Quem gosta, gosta. Quem não gosta... O metal é uma DST? Ya. Vamos por aí, vamos por aí. O que é que é o metal para mim? É dor, sofrimento. É aquela teta seca que a mãe dá a um bebê. Aquela mãe toxicodependente. Isso é metal para mim. É metal. Tu, em vez de estar a ver uma boa birra, estás a ver sangue corrente. É, e Coca-Cola também. Coca-Cola. Não, não, estou bem, estou bem, obrigado. Sou capaz de ter que ir agora vomitar, mas estou bem. Ah, bom. Ainda não tenho o meu estômago que não está preparado para isto. Isto é demasiado hardcore. Isto é demasiado hardcore. Há um limite, há um limite. Bom... Dentre a palavra... Plata... E o que é que eu recebo? Beijinhos. Beijinhos na cara e no pescoço. Não é isto que eu estava à espera do metal. Não era. Não era. Não era. Como é que é o espírito que fez a Kral Sainte-Valê? Foi incrível, o pessoal todo a pegar, foi lá em cima até o palco. Agora é o que está sempre a fazer. Só para chantear as seguranças. Exato, só para chantear, mas eles também foram na boca. O que é que estão a achar? É brutal. Incrível. E uma pessoa que está de fora, não conheces este mundo, o que é que essa pessoa precisa saber? Opa, bebes uns vinos, juntas top sol. De repente já curtes metal. Já curtes. Ah, isso é um truque. Os meus pais não sabem que eu estou aqui. É assim que começam as boas histórias. É verdade. Tiago. Melhor maneira de o fazer, aparecer no vídeo do Ricardo Cardoso que vai para o YouTube. Rip. Na quarta parte da Casa do Papel, você faz tipo um flashback, tipo, pumba, volta a aparecer. O pessoal pensava, morreu. Ah, não me desculpe, eu até feio. Não, não me desculpe, eu não morro. Não morro. Se tivesse a renda, eu não morro. Mano, por acaso, é bem parecido, puto. É bem parecido. Sacrificaste uma virgem? É pá, só se for a mim próprio. Isto é a ser pai sangue de cabra, sei lá. É tirar-me com sangue de cabra? Já. Como é que isto acontece? Ok. Se for a acampamento à noite e perguntar onde é que é Vagos, alguém te vai responder. Vagos é aqui, caralho. É aqui, caralho. Diga em torno, caralho. Isso é aqui, caralho. O que é que o pessoal grita aqui? O que é que o pessoal grita aqui? Satan! É isto vocês que gritaram? Satan é uma coisa que os vegetarianos comem. Satan. Não é bom, eu não gosto, por acaso. Mas há quem goste, pá. E provavelmente esta malta também. Se calhar estão à espera de comer Satan. Satan! E há de haver alguém que aparece. Tofu! Pronto, ainda acontece, sei lá. Noite. E há. Sabe a pão? Viva! Está tudo a dormir, caralho. Camarra de meninos! Bem, eu acabei de descobrir Crocs Metal. Eu não acredito que isto seja possível. Peraí. Ok, sucesso. Bem, isto é confortável. Vamos pôr um ar metal nisto. Exatamente. Há que os metals andarem calçados durante o verão com o Crocs. Portanto, tornar qualquer coisa... Exatamente. Basicamente, transformar qualquer coisa metal é pôr espinhos. Exatamente. Crocs Metal. Agora já vi tudo. Se não, não... Está romporejada. É horrível. Eu vou até arriscar, mas por ser assim, pessoal, eu não tenho de vocês. Que se sabe nem mal. Olhem lá, nem sequer uso sapatos. Exato. Mano, este gajo é o gajo menos metal que lá está. Está fisquinho? Sim, está um bocado úmido, mas está, está ok. Vieste sem sapatos ou pode ver sapatos aqui no moche? Eu vi sem sapatos. Ah, ok. Sim, exato. É um hobbit. É o que é o kick metal favorito. O trash, o bad. E Megadeth, satanic Jesus, what the fuck metal é fixe também? Sim. Sim. Porque acaba por ter aquele power de juntar tudo, o bom e o mau, num só. Exatamente. O que é o Qual é a vossa estratégia dos tampões? Os tampões é porque... Epá, isto é fenomenal. Um gajo vem cá todos os anos, mas a vida é mais do que vagos. Sempre usei os tampões por... Para não massacrar muitos outros. Claro, uma estratégia é a pensar no futuro se eu quiser. É a pensar no futuro. Portanto, os gajos vão para um festival ouvir música com tampões nos ouvidos. Estou a seguir a ouvir. O que está a dizer é que eu já estou a lixar-me bem aqui. Exatamente. Ok. Explica-me. Estes grunhidos são muito surdos, não é? É. E aguentam estas bandas que são um bocadinho mais hardcore e agora tem sim ali uns agulhos lixados. Qual é esta? Sexta, sexta, tem ali uns agulhos mais maus. É isto aqui dói. Isto aqui dói, não dói? Dói, tem que fazer uma barata. Tampões. Este é o truco. Ah, também há tampões. Também há tampões. Ao fim do festival, um gajo fica surdo. E não ouvi-se. Pois. Eu sinto que posso dizer qualquer coisa e tu vais me responder uma coisa qualquer. É. Trata vários. Eu pedi dizer assim, eu pedi dizer que a lua é um triângulo. E para ti está a ouvir? Sim. Estava. Estava. Exato! Já estás! É uma questão de hábito. É? É tudo uma questão de hábito. Exato! Já estás surda! Já estás surda! Eu vou ficar surdo meu! Sim, é muito típico deste vocalista isto. É uma técnica que ele criou. A técnica deste gajo foi, olha, tem um som que tem as tuas surdas. E pessoal, yeah! Yeah! Yeah metal! Yeah! Eeeeeeah! Quando acabam os concertos, o pessoal não vai dormir. O pessoal não vai dormir. Vai o quê? Vai para um after metal. Oh, meu Deus. Depois de oito horas de metal, o que é que eu quero ouvir? Mais um pouquinho metal. Não gosto de música. Não gostas de música? Ok. E tu também? Eu não curto música. Nem curtes. Eu olho para vocês e pensem... Ah, os gajos curtem Kizomba. Mas não. Se calhar é isso. Mais Kizomba. É mais Kizomba. Vocês são mais Kizomba. É. Também há metal Pimba. Ok. É só Pimba. É só Pimba. E assim se passam os dias na capital do metal. Com muitos shouts, muitos mosches. Mas num ambiente familiar. Onde todos são bem vindos. Porque vagos. E vão três. O pessoal a dizer. Ah, a fama se botar a cabeça. Já não fazes vídeos. Três. Ok. E já sabem a mesma lenda lenda de sempre. Deixem um gosto se gostaram. Comentem. Subscrevam o canal se ainda não se inscreveram. Parem-me de dar beijos. Esta é nova. Mas queria registrar aqui. A não ser que sejam muito bonitas. Ok. Muito bonito. Tipo modelos. Modelos. Se forem modelos chuecas. Eu deixo. Ok. É uma exceção. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Quem me seguiu já sabe que deixa lá as duvidades. Quando é que ia gravar. Onde é que ia gravar. Onde é que ia atuar. Portanto, eu cumpri a minha parte. Fica do vosso lado. Ok. Não sei quando é que vai ser o próximo vídeo. Tenho umas ideias para gravar. Mas ainda não sei como é que eu vou conseguir. Manel. Eu vou dizer uma coisa. É um vídeo destes. Eu vou dizer uma coisa mano. Sabes o que é que tu podias responder a essa senhora mano? Que isso é punível por lei. Ok. Tu não podes cobrar a...